Sejam muito bem-vindos, nerds, a mais um vídeo aqui no canal. E galera, se você tá vendo esse vídeo, é lógico que você tem a Disney+, não é mesmo? Não. Mas se você também tá pensando em assinar a Disney+, e não sabe realmente se vale a pena, eu vou trazer aqui pra vocês uma lista de 5 animações que você não pode perder, que tá lá na Disney+. A gente sabe que o catálogo é gigantesco. E a gente vai trazer algumas listas aqui pra facilitar a sua vida. E começando a nossa lista com o X-Men de 1992. Sim, galera, um clássico. Basicamente, pessoal, essa história conta como os X-Men vão salvar uma jovem mutante chamada Jubileu, e eles travam uma certa ali aventura, né, lutando contra os robôs criados para capturar mutantes. Magneto ataca uma base de mísseis e uma indústria química para se vingar de todos os humanos, pessoal. E tudo isso acontece ao mesmo tempo em que somos apresentados aos alunos do Professor Xavier e sua equipe. Sem dúvidas, galera, é uma das séries mais incríveis da minha infância, né. Se foi também na sua infância, galera, essa série de X-Men, que conta com 5 temporadas e 76 episódios disponíveis lá na Disney+. Nossa, até me engasguei aqui, pessoal. Deixa seu comentário aqui e já se inscreve no canal se você assistiu essa série maravilhinda de animação. Bora pra próxima, então. Homem-Aranha de 1994. Peter Parker está prestes a ver sua vida mudar para sempre. De um adolescente com poucos amigos na escola, ele logo se torna o maior salvador de Nova York, quando inesperadamente é picado por uma aranha radioativa e ganha superpoderes. Essa animação já tem 5 temporadas com 65 episódios disponíveis também lá na Disney+. E continuando, temos uma das minhas preferidas também, pessoal. Nossa, eu passava muito tempo assistindo. Dog Funny, de 1991. Um menino de 11 anos e meio que, quando estava brincando com seus amigos, gosta de escrever em seu diário e fantasiar que é um super-herói. Eram muitas aventuras, galera, bem da hora mesmo. E a animação tem 7 temporadas, mas, por enquanto, temos apenas uma disponível no streaming. E outra animação, galera, que não pode faltar na nossa lista aqui é a uma que eu não assisti. Vou confessar pra você que eu não assistia tanto essa daqui. Mas, com certeza, marcou presença na infância de muita gente aí. Começa assim, ó. DuckTales, uh-uh, são os caçadores de aventura. Todos eles são grandes figuras. Essa foi uma animação lançada em 1987. E depois de uma briga que durou mais de 10 anos, o Pato Donald entra em contato com o seu tio Patinhas e pede que ele cuide de seus sobrinhos, netos, Huguinho, Zezinho e Luizinho. Já que Donald conseguiu um emprego novo e terá que se afastar. Já está disponível a 3 temporadas pra você assistir. E deixamos pra final, galera. Star Wars Rebels de 2014. Forças imperiais ocupam um planeta distante e governam a vida de seus habitantes com mãos de ferro. Uma equipe mais esperta a bordo do navio Ghost se rebela contra o Império e enfrenta os novos inimigos. Essa animação, galera, do Star Wars conta com 4 temporadas. Eu confesso que não estou assistindo a primeira. Estou gostando. Não é uma das melhores animações, assim, bonitas, assim, putz. Mas tá legal, hein? É bacana, bacana. Legal? Eu quero saber de você qual série faltou aqui na nossa lista, né? Se você tem uma dica aí da Disney Plus. Tem alguma aí que faltou que a gente colocar na lista? Deixa nos comentários. E uma outra também, uma animação que você queira, que se estivesse, né? Você gostaria de ver na Disney Plus também. Deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal aí também, beleza? Só dá o likezinho também. E eu vejo você no próximo vídeo.